Bom dia, boa tarde, boa noite família! Tamo começando mais um vídeo pancada aqui pra vocês, né filho? É! Daquele jeitão? Sim! Deixa o like no vídeo, se inscreva-se no canal! É! Bom rapaziada, é o seguinte, primeiramente, já me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, correto mano, que é muito importante você me seguir lá no Instagram, no Twitter, lá onde eu peço sugestões de vídeo pra vocês. Lógico, eu tô sumindo esses dias, porque eu tava com o estado de saúde muito ruim, tava com o estado de saúde muito chateante. Mas antes disso, mano, já clica no primeiro link da descrição, garanta seu número da rifa do abate móvel do meu Civic preto que eu tô vendendo pra vocês, certo? Vendendo não, tô sorteando pra vocês, fechou? Primeiro link da descrição, garanta seu número. Bom família, como eu disse pra vocês, eu tava com o meu estado de saúde muito crítico, eu tava sentindo uma febre muito forte, quase não gravei pra vocês, porque realmente não tava dando pra gravar, né? Tava muito debilitado, muito chateado, mas graças a Deus estamos de volta ao canal todos os dias aqui, presente pra você às 6 horas da noite. Então, meu querido, já sempre se inscreve no canal, se você não é inscrito, tá bom? Ativa o sininho de notificação, que fica aqui abaixo, já pra você receber todas as notificações dos vídeos. E eu vou falar da doença assim, por quê? Depois que eu postei que eu tava com essa doença, né? Que tá rolando aí no mundo, tal, né? Eu tava com suspeita, minhas views caiu drasticamente, sabe? Parece que o YouTube não quer que a gente fale sobre isso, né? Pra vocês, entendeu? Sobre essa doença principal que você sabe que tá ocorrendo no mundo aí, que até o próprio presidente Bolsonaro também fez o exame e deu positivo, certo? Bom, família, eu fui num posto de saúde próxima aqui perto, tem hospital, tudo, só que o posto que tem aqui perto de casa, o atendimento é muito do bacana. E as pessoas ao redor de mim, falou pra mim colar nesse posto aí. Então eu encostei lá, naquele jeitão, e fiz o meu exame. Graças a Deus, eu não vou mostrar o exame pra vocês, porque, né, eu tenho medo de perder a monetização do vídeo, eu não sei o que que tá acontecendo no YouTube. Eu falei pra vocês que minhas views caiu, e... Enfim, depois que eu falei sobre esse assunto, certo? Mas graças a Deus o resultado deu negativo. Yeeey! Beleza, hein, moleque? Não tava aguentando mais ficar aqui no quarto. Eu tava almoçando aqui no quarto. No quarto, no quarto. Estava jantando aqui no quarto, estava tomando café aqui no quarto. Tava fazendo tudo aqui no quarto, eu não tava aguentando mais olhar pra essas paredes aqui, mano. Não tava aguentando mais, eu tava ficando chateado, tá ligado? Porque, além de você tá doente, o problema não é nem tanto a doença em si. É sim o tratamento de você ficar longe de todos os familiares, sabe? Então, o Braia tá aqui no quarto, tudo, já, né? Voltei à minha vida normal. Febre não deu mais, já faz uns três dias que eu não toco mais com febre. Aos dois dias atrás, eu tava sentindo muita dor de cabeça. Mas é como a médica disse, eu peguei uma gripe muito forte. Então, atacou febre, dor de cabeça. Que, graças a Deus, eu tomei todos os remédios, né? Pra febre, tomei de pirona, né? Pra dor e febre. Casos mais intensos de febre, eu tomei... Foi aquela que é na veia, tá ligado? E aí, zerou. Graças a Deus, eu tô 100%. Estamos de volta novamente. A vídeo todos os dias, a vida normal. Glória a Deus. Tô muito feliz, né, mano? De tá voltando. Essa semana, a gente já vai ver as motos. Testei o microfone novo que eu comprei pra GoPro. Tá tinindo. Fique tranquilo que os motovlogs vão voltar também. Vai voltar aqui o sistema total do canal. Fechou, família? Bom, são mais ou menos aí por volta de 11 horas da noite. Tenho que me apressar aqui, porque senão eu vou me atrasar. Como sempre, todo dogmao se atrasa. Porque o Max tá vindo aqui em casa. E se eu não me engano, ele tá trazendo as amiguinhas dele. Eu não sei se ele tá trazendo ou não. Mas diz ele que 85% de chance das minas vêm com ele. Entendeu? Tava todo mundo pedindo. Tava todo mundo pra... Com essas amigas do Max, papum. Hoje é o dia. Então vamos fazer o quê? Um pão, um kitzinho bacaninha, certo, mano? Só aquele kit mesmo que serve. Aí tem um perfumão. Acho que hoje eu vou pentear o cabelo. Fiz a barbinha, né? Carinha de neném. He he, tá ligado. Certo, mano? Nem penteei o cabelo, nem nada ainda. Mas vou pentear o cabelo. Vou pôr uma roupinha agora. E vamos esperar o Max chegar. Será que ele vai vir com as minas? Será que é hoje que a gente conhece ela? Será que é hoje que tem uma loirinha, né? E até me identifiquei. Porque todo mundo sabe aqui no canal. Vocês aí do outro lado da tela sabem. Nossa, eu tô pelado. Então eu tô pra lá e tô pra cá. Tô pelado. Então graças a Deus a cortina tá fechada aqui. Então todo mundo vendeu pelado lá fora. Todo mundo sabe que eu sou um cara que tem uma queda. Entendeu? Uma queda por loiras, entendeu? Fiquei 10 anos casado com uma loira. Em seguida depois veio outra loira. Depois veio outra loira. Então a maioria dos meus relacionamentos que mais duraram foi com loiras. Maravilha. Bacana, meu parceiro. Não esquece de deixar seu like aí abaixo. Que é muito importante. Estamos devuerta. Será que tem outra novela no ar? Será que vamos nos dar bem? Gostei muito das fotos dela, hein, mano. Meu parceiro. Eu deixei o celular lá embaixo. Não dá pra mostrar pra vocês agora o Instagram dela. Mas gostei das fotos no Instagram dela, hein, mano. Achei a menina toda pimposa. Do jeito que o LN gosta. Do puro, do creme e do contra filete. Entendeu? Hoje, provavelmente é dia de a gente conhecer ela. Vamos lá. Colocar uma roupinha. Meteu um perfumão. Desodorante. Quero namorar também. Tá bom, né? Você tava falando. Vamos arrumar a namorada pro Brat também, né? É isso, família. Vou aqui meter um kit. Vocês aí do outro lado da tela. Vem com a gente. Nessa nossa família Dogmao, a LN1001, até depois do fim. Fechou? Aquele jeitão. Vamos que vamos. Aê, rapaziada. Fazendo aquele copo de dole de laranja. Daquele jeitão. No pulo creme do suco da adega Dogmao. Quem quiser encostar aí, ó. Maiores variedades de bebidas. Temos pra todos os gostos. Vai de Absoluti a Corote. Vai de Mindigo a Bem-Sucedido. É aqui na Dega Dogmao. Bem-Sucedido. Exatamente. Foi isso aí, rapaziada. Deu uma arrumadinha no cabelo. Ó, deu uma arrumadinha no cabelo, né, rapaziada? Tá precisando de mais um laquezinho, né? Tá grande o cabelo. Fiquei doentinho, não deu pra cortar essa semana. Mas tá ligado, ó. Pelo jeitão. Bocatelha. Mas tá ligado, né? Tizinho. Ó, suave. Deu assim molinha. Pelo jeitão. Bonito, com os litros de fundo. Todo colorido. Tu como? Eu não estilo fellas. Delisa. Bom, vamos esperar o Max chegar aí, certo, rapaziada? Fazer um copinho pra mim aqui. Que sem tomar nada e pá, já tô. Antes de ficar doente e tal, eu já não tava bebendo, tá ligado? Eu só vou dar uma pitadinha mesmo pra dar uma aquecida no contra-filete, né? Tá ligado? Que o corpo dá aquela acostumada, entendeu? E vamos dar uma espirada no Max aí que o bicho já tá atrasando. Ele não é de atrasar, hein, mano? Vai que as minas cancelou. Rapaz. E aí, Max? Cadê tu? Não tô, não. Fala aqui, fala aqui. Não, fala aqui. Não, não me atiu louco, não. Qual é que é? Qual é que é, Rafa? Ele gosta das duas coisas. Eu tenho um segredo pra contar pra vocês. Cuidado, o que é que eu vou falar? Só que vocês vão esperar até o final desse vídeo pra eu contar esse segredo pra vocês. Ah, meu. Tava tão feliz aqui, cara. Eu vou falar uma coisa. São duas personalidades que ele degusta. Ia! Personalidades. Personalidades. E depois a personalidade tem outras coisas também que eu vou falar no vídeo. Entendeu? 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 Iiii! Uma tá embora. Não, Max. Aí, Max. É, Max. O que que foi, mano? Ela acha? Fica suave, pai. Ah, fica suave, gente. É que a gente tava na empolgação aqui. Mas tá gravando pro canal do Max, né? Só que aí ela soltou uma bomba aqui no meio que eu falei, mano, eu vou gravar porque senão o Max vai cortar do vídeo dele. Só que aqui eu deixo no Stokes aqui, entendeu? Não, não é que a gente vai conversar mais. É, então, entendeu? Aí... Então, calma. Vai fazer sentido, entendeu? Fazer no vento. Né? Tá bom, noveleiro. Tranquilo. Eu sei que você é o dono do Stokes. Eu sei que você é o dono do Stokes. Eu sei que você é o dono do Stokes. Eu sei que você é o dono do Stokes. Não, eu sei que você é o dono do Stokes. Não, eu sei que você é o dono do Stokes. Não, essa novela que ela tá... Então, rapaziada, essa daqui, ó, é a amiga do Max. É amiga mesmo? Tem certeza, Max? É, eu acredito, eu acredito. Só se mudou. Só se mudou. Fala, Max. É a Rafão ou Rafinha, como é que é? Mano, ela disse que é Rafão Total Flex. Gente, prazer, meu nome é Rafaela, tá? É porque a gente tem uns efeitos aqui. laterais. Ah, entendi. Tem brinde, pá, né? Tipo ovo de Páscoa, tal? Também. Inclusive, pai, eu vou fazer o seguinte. Um dia, quem sabe, eu descubro se realmente é a Rafão. Vou precisar de você na sala. Porque o que eu conheço é eu correndo, se chama polícia. Ih, tá caindo aí os cílios aí? Tá caindo os bagulho na íntegra? E aí, Vila? Cola na grade aí, tio. Apresentar pros caras que você tá desmontando aqui, mano. Ela tá desmontando os cílios. Ela disse que derrete pro sol, mas tá lá na lua. Não, é verdade. Eu falei pro sol. Aqui, quando cai aqui, nós jogamos pra cá. Ah, entendeu? Sai desmontando tudo, né? Agora tá caindo os cílios. Não, tá caindo não. Deixa eu ver. Vamos pegar lá a cola. Vamos pegar. Não, não tá não. Tá suave. Então, rapaziada, essa daí é a Milinhas, entendeu? Lourinha suave. Lourinha suave. É um homem. Entendeu? E ele é um homem? É um papo que eu já vi. E é? O quê? É um homem da minha vida. Eu sou a mulher. Não, deixa eu falar. Eu sou a mulher e o homem da vida dele. As duas coisas. É uma profeta. Se ele não tem. É uma profeta. É uma profeta. Bom, rapaziada, é isso. Certo, mano? O pessoal chegou aí. Vou, né, conhecer também o pessoal, né? Trocar a câmera 24 horas na mão. Às vezes fica meio chato. Fechou? E é isso, mano. Conhecemos as meninas aqui. O Max quer que eu cole lá na casa do Mítico? Só que como eu falei, né? Tô meio assim de colar e tal. Gosto muito do Mítico. Não tenho treta nenhuma com ele. É um cara que eu gosto bastante. Inclusive, há muitos anos aqui no YouTube, né? A gente se ajudou muito, eu e ele. O cara totalmente sem palavras. Bom, no próximo episódio vocês vão ver se eu vou lá no Mítico ou não. Então, você que tá chegando aí, certo, mano? Que assistiu até agora, já deixa seu like. Inscreva no canal. O canal do Max vai estar aqui na descrição também. Vou conhecer as meninas a fundo. Tudo no contra filete. Vamos fazer dois episódios pra não ficar tão longo pra vocês e ficar, né? Pra vocês ficarem assim, ó. Pra, 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 pra pro próximo vídeo, certo? Então é nóis, família. Tamo junto. E até o próximo, certo, mano? Um abraço. É.